Rio de Janeiro, cidade de São Sebastião, com seus rios e cascatas, corcovado, ó meu Cristo Redentor, berço dos bambas e de lindos sambas tradicionais, louvor a Silas de Oliveira, Pixinguinha, Noel Rosa e outros mais, e louvor, louvor a Silas de Oliveira, Pixinguinha, Noel Rosa e outros mais, e também, também, não posso deixar de citar, simbora, gente, Pontos pitorescos, como a mesa do imperador, Barra da Tijuca, Ipanema, Arpoador, Parque do Flamengo, Maracanã, Ilha do Governador, E ligando norte a sul, no futuro é o metrô, e ligando norte a sul, no futuro é o metrô, e quando chega fevereiro, quando chega fevereiro, laia, laia, alegria é geral, é geral, o rei Momo anuncia, é chegar do carnaval, quando chega fevereiro, laia, laia, alegria é geral, é geral, o rei Momo anuncia, é chegar do carnaval, fala meu rio, rio de janeiro, cidade de São Sebastião, com seus rios e cascatas, corcovado, Ó meu Cristo Redentor, berço de bambas, e de lindos sambas tradicionais, louvor a Silas de Oliveira, Pixinguinha, Noel Rosa e outros mais, e louvor, louvor a Silas de Oliveira, Pixinguinha, Noel Rosa e outros mais, E também, também, não posso deixar de citar, simbora gente, pontos pitorescos, como a mesa do Imperador, Barrada, Tijuca, Ipanema, Arpoador, Parque do Flamengo, Maracanã, Ilha do Governador, E ligando norte a sul, no futuro é o metrô, e ligando norte a sul, no futuro é o metrô, E quando chega fevereiro, quando chega fevereiro, laia, laia, alegria é geral, é geral, O rei Momo anuncia, é chegado o carnaval, quando chega fevereiro, laia, laia, alegria é geral, é geral, O rei Momo anuncia, é chegado o carnaval.